Eu tenho publicado a respeito de que esse coronavírus é lógica de que é organização de saúde, vírus criado por laboratório. Alguém fica zombando, zombando de besta, de imbecil, de retardado e de mais outras 200 maldições que o demônio oferece e um pouquinho mais. Mas eu vou falar outras evidências, outra lógica. Os médicos já estão anunciando que a partir do dia 6 de abril e até do dia 26 vai aumentar a infectação. Isso, como é que eles estão prevendo isso? O futuro só Deus pode responder por nós porque ele é onisciente, conhece o futuro, onipresente. Como é que eles já estão antecipando o futuro e que vai infectar mais pessoas? Tá claro, esse vírus está sendo ajudado a infectar. É normal que as pessoas, a doença de gripe, quando eles anunciam que o sintoma dela é de gripe, todo mundo que der uma cosquinha na garganta ou no nariz vai correr para eles. E você é o prato principal deles aplicar, que eles já estão anunciando o futuro, já estão prevendo que vai infectar mais. Se eles estão fazendo a prevenção, como é que vai infectar mais? Vai entrar em colapso a saúde? Ainda para o futuro, eles já estão falando no futuro. Vocês não estão entendendo? É lógico, é evidência que é organização de saúde para lavar dinheiro dos governos. É vírus criado por laboratório. Só Deus pode ler o futuro. Como é que eles já estão anunciando o futuro, que vai aumentar um dia tal, dia 6, até o dia 20, você vai aumentar? Já está anunciado que é o dia que vai dar uma generalizada de infectação aplicada por eles, daqueles que dizem que é vacina para proteger você lá. Você que tem esse vírus de toda hora, está no médico, vai dar uma cosquinha na garganta, você vai correr lá. Ah, e você é o pratinho de eles aplicar. Fica um alerta. Isso é mais uma lógica, uma evidência que é doença criada por laboratório e organizada pela saúde mundial. Pode xingar eu do jeito que vocês quiserem. Eu vou publicar todas as coisas que eu suspeitar que é maracutaia, que é a manipulação para esturquir as pessoas, ou roubar as pessoas, ou destruir a fé das pessoas. Eu vou publicar, querendo ou não querendo?